6 horas e 43 minutos. Hoje é o dia mundial de combate à obesidade. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela dados nada positivos para o Amazonas. Manaus, por exemplo, a capital, aparece como uma das capitais com maior frequência de obesos adultos. Ontem eu fui conferir algumas histórias de pessoas que já foram obesas e conseguiram superar. Vamos ver. Mudança de hábitos tornam-se mudança de vida. Quem olha a Mary nem imagina que ela pesou 118 quilos depois que decidiu ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, perdeu 50 quilos e nunca esqueceu esta mudança. Antes era uma Mary depressiva, com síndrome do pânico, depressão. Doente, doente. Só vivia na cama, não tinha ânimo para nada. Hoje não. É uma meia imperativa, o que o Marcelo fala, né? 5 horas da manhã eu estou aqui, à tarde eu estou aqui de novo e assim. Atividade física direta. A obesidade coloca Manaus em primeiro lugar no ranking nacional entre as capitais brasileiras. Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, 23,8% dos habitantes da capital amazonense são obesos. Se preocupar com o peso não é só questão de estética, é saúde. Porque eu tinha muitas crises, dor de cabeça, eu tinha mal-estar diários e eu não sabia como me tratar, o que fazer. Foi quando eu conheci o programa, ingeri isso na minha vida, nessas atividades físicas que eu realmente não fazia nada. E tanto a minha família me apoia muito, isso é muito importante durante todo o processo porque você precisa daquele impulso, você sente que não está sozinha. A nutricionista alerta. É possível comer bem sem engordar. Pãs, por exemplo, podem ser substituídos por raízes, como o cará e a macaxeira. E não para por aí. Outra sugestão é que inclua as proteínas, tanto de origem leguminosa, como os feijões brancos, lentilha, ervilha e aquinoa. E aí as proteínas que a gente pode priorizar nesse momento é as carnes brancas. Deixar a carne vermelha uma vez na semana e que ela não tenha muita gordura e nem a preparação seja em fritura. Para quem tem restrições em fazer atividades físicas, que tal praticar esportes entre amigos? Fazer um grupo de amigos e começar a fazer essas atividades físicas, que automaticamente vai soltando mais endorfina. Então não fique em casa, de forma nenhuma. Saia de casa, saia do celular, saia da TV e venha fazer atividade junto conosco. E foi com um grupo de amigos que a Zeli e a Thaís venceram a obesidade. Elas chegaram a pesar mais de 100 quilos cada uma. A depressão deu lugar à autoestima. Eu sou brincalhona, sou uma pessoa alegre, entendeu? Minha autoestima foi assim, subiu com tudo e eu sou uma pessoa, eu sou outra pessoa. A gente volta a viver, volta a ter qualidade de vida e assim, às vezes a gente para para pensar e acha que a gente não consegue. E tendo uma equipe dessa, tendo amigos, a gente consegue sim, tudo é possível. Vida nova agora? Com certeza. E voltar para antes já mais. Voltar a ter o mesmo peso de antes também é o que a Cris não deseja. A Cris chegou a pesar 130 quilos já, né? Teve hipertensão, diabetes, alto índice de gordura no fígado, mas decidiu fazer uma cirurgia bariátrica depois que teve algumas complicações no trabalho, não é isso, Cris? É isso mesmo. Eu pesava 130 quilos, com a bariátrica eu emagreci 60 e principalmente eu recuperei minha saúde. Não tenho mais problemas de hipertensão, de gordura no fígado, recuperei meu fôlego, pratico exercício, mudei minha forma de me alimentar e principalmente emagrecer mudou a minha rotina, me devolveu o pique para trabalhar, me faz render mais na minha vida pessoal e profissional. Vida nova, né? Vida nova. A alimentação dela se baseava em fast foods, sanduíches, pizzas, refrigerantes, fez a cirurgia bariátrica e se tornou adepta da alimentação saudável e das atividades físicas. Tudo para se tornar uma nova pessoa. Indiscutivelmente sua autoestima muda, você consegue comprar as roupas que você quer, você consegue subir escada, correr. Eu aprendi a correr, eu aprendi e comecei a gostar de ir para a academia, de praticar. Hoje eu sinto falta quando eu não vou para a academia. Para quem ainda é sedentário ou está acima do peso, esse pode ser um bom momento para começar uma mudança de vida. A hora é essa. A gente muda de assunto agora para falar das provas do concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Cabral, negou a medida cautelar em representação ingressada por uma cidadã e manteve integralmente o concurso público do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que terão as provas aplicadas no próximo domingo. Nessa representação, entre as supostas irregularidades apontadas, estavam a não observância do percentual mínimo de 2% de vagas para portadores de deficiência, além da ausência de indicação bibliográfica no edital e ausência de valores individuais de cada questão. O conselheiro Júlio Cabral concedeu 5 dias de prazo para que o TJM, o TJM, o TJM, apresentasse documentos que sanassem essas supostas irregularidades apontadas e manteve a realização do concurso. Portanto, domingo, as provas vão ser aplicadas aqui na nossa capital. Eu falo agora de futebol. Nessa quinta-feira, o Amazonas Futebol Clube fez o último treino antes da estreia, no sábado, contra o Tucumã, lá no Estádio da Colina. Antes do trabalho em campo, os jogadores se reuniram para um ato de fé. Todos ansiosos pela primeira partida do Amazonas Futebol Clube. O treino foi leve, teve bate-bola e jogadas ensaiadas. O treinador é experiente. Já comandou outro time amazonense no ano passado. Mas para ele, o comando do Amazonas é um grande desafio. Pegamos uma página em branco, como o nosso diretor costuma dizer, e estamos iniciando a história desse clube. Então, é um momento único para todos que estão aqui, tanto atletas, diretoria, comissão técnica. Eu, como técnico, vou ser taxado para sempre como o primeiro técnico do Amazonas FC. E espero que essa história se inicie com uma história vitoriosa, que é a conclusão dos objetivos, principalmente o acesso e, quem sabe, o título da Série B. A onça-pintada da Zona Leste é o mais novo time do estado do Amazonas. Foi fundado em maio deste ano. São 32 atletas que fazem parte do elenco. Somente 10 deles já passaram por outros times aqui do Amazonas. Mas todos têm um único objetivo, conquistar o acesso à Série A. Rafael Vitor foi emprestado pelo Nacional e conhece alguns companheiros. Para ele, esse contato ajuda no entrosamento do time. Espero, junto com meus companheiros, fazer um grande campeonato. Traçamos o objetivo durante a competição, para conseguir o nosso objetivo na competição, que é o acesso para o estadual de 2020. Outro talento do futebol baré chamado para somar é Ivanilson, mais conhecido como Jack Chan. Ele não pensou duas vezes ao receber a proposta e espera um resultado positivo na estreia. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores e foi muito bom reencontrar. E espero que sábado a gente possa fazer uma boa estreia. O time estreia no próximo sábado contra o Tucumã, às 16h, no Estádio da Colina. Do futebol para o tênis de mesa, porque o Amazonas é destaque nessa modalidade. O esporte olímpico cresceu tanto por aqui, que hoje nós estamos em terceiro lugar no ranking brasileiro. Agilidade, raciocínio rápido e muito, muito treino. E foi dessa forma, com muito treino, que o Amazonas deixou de ser apenas amante do esporte para se tornar destaque. E isso não é somente uma modalidade. Entre paratletas, Ellen Silva é a número um do Brasil. Um problema no joelho fez com que a paratleta passasse por 21 cirurgias, que deram errado e deixaram sequelas. O tênis de mesa veio num momento próprio que eu estava precisando, porque a deficiência estava se agravando cada vez mais, a atrofiação. Aí o médico pediu para que eu praticasse algum esporte. Aí nessa época eu conheci os meninos da DEFA, o Gaultier, o James, e eles me convidaram em 2004. Aí de lá eu fiquei treinando. Experiente e sempre disputando campeonatos importantes, ela também fala sobre seus sonhos. O meu sonho é ver o quê? É que outros atletas mais consigam chegar à seleção brasileira, consigam chegar onde eu já estou, porque eu já estou bem adiantada, entendeu? Eu estou entre as 20 melhores do mundo, sou a número um do Brasil desde 2009. E o meu sonho é ver muitos aqui, escolinha, estarem onde eu já estou. E não é somente a paratenista que é destaque no estado. Jorge Luiz, de apenas 13 anos, é uma realidade entre os mirins e acaba de voltar do campeonato latino-americano. Eu comecei jogando na escola mesmo, só com os meus amigos. Aí eu vi que eu gostava muito disso. Aí eu comecei a treinar e agora estou aqui. Depois de disputar três campeonatos internacionais, o pequeno atleta conta qual a sensação de estar representando o Amazonas e o país. Ver que seu esforço valeu a pena, você conseguir representar seu estado bem, é muito bom. E com esse grande avanço no esporte, o presidente da Federação Amazonense conta que é bom o estado estar entre os melhores novamente, pois o Amazonas já teve seus tempos bons e está se acostumando a ser protagonista outra vez. Hoje nós estamos dando condições aos atletas para que eles possam não apenas representar o Amazonas, mas o Brasil. Não apenas para ser um atleta, mas para ser um cidadão de bem, para que ele possa, mais para frente, ser agradecido por tudo aquilo que o esporte proporcionou a ele. Agora é desejar boa sorte aos nossos representantes e sucesso em todas as competições, no esporte e na vida. Nós continuamos falando de esporte. Um atleta amazonense busca representar o Brasil na luta greco-romana, nos Jogos Olímpicos. Talento ele tem de sobra, viu? Afinal, já foi oito vezes campeão brasileiro na modalidade. A moldura com medalhas é o registro de que Kennedy Pedrosa tem um vasto currículo no mundo do esporte. Ele pratica a luta greco-romana e já foi oito vezes campeão brasileiro. Mas para chegar a esse resultado, ele teve que ralar bastante. O pai dele, que sempre trabalhou como pedreiro, diz que o dinheiro que sobrava, ele ajudava no sonho do filho, até mesmo para lutar fora do Amazonas. E eu tenho orgulho do meu filho, né? Que ele está batalhando, que é o sonho dele, se eu pudesse ajudar mais, cada vez ajudava mais. E o que eu ganho, eu ajudo ele. Eu, minha esposa, né? Que é a mãe dele. Eu quero que ele seja um guerreiro que lute pelo sonho dele, né? Que eu creio, eu tenho feito, Deus que vai dar certo e chegar lá onde ele quer. Atualmente, ele mora no Rio de Janeiro, onde servem as Forças Armadas. Mas sempre que pode, vem a Manaus para treinar. Kennedy agora almeja os Jogos Olímpicos de 2020. Ele vai passar um mês no Irã para treinar com profissionais de alto nível e se preparar para o campeonato sul-americano que vai acontecer em novembro, no Chile. No Chile, é o sul-americano. É uma competição que não é seletiva. A seletiva vai ser em dezembro, que vai ser em Natal. Copa de clubes, eu acho. Não me engano o nome. Copa Brasil. Vai ser Copa Brasil. E na Copa Brasil vai formar a seleção brasileira, que vai para o Pan-Americano em fevereiro. Quem medalhar no Pan-Americano vai para as Olimpíadas. O primeiro contato dele com essa modalidade foi em 2006. O treinador dele, o Pelado, conta que Kennedy sempre foi um menino muito esforçado e ganhou destaque na profissão. É, lá no Rio também ele seguia nesse treinamento muito forte. Aqui ele mantém o treino forte. Ele está passando os dias aqui. Daqui ele vai para o Irã, onde ele vai pegar o treino mais intenso mesmo, que é o que desenvolve o atleta, é você pegar esse treino internacional, porque aí você vai saber com quem você vai lutar nos grandes eventos. Mas as despesas para Kennedy nas viagens ainda são altas. E por isso, está em busca de um patrocinador. E o que falta só é o incentivo daquela verba ali, que é o patrocínio, que ainda não consegui. Então, quem quiser ir me patrocinar, é só entrar em contato, que a gente responde, Kennedy Pedrosa Oficial, Facebook também, Kennedy Pedrosa, tem telefone. É só entrar em contato que a gente manda um e-mail lá, uma mensagem de volta. Qual o telefone? O telefone é 21, tá? D-21, 980901047. O atleta tem futuro e promete representar muito bem o Amazonas e o Brasil. Vale a pena investir. Nesse domingo tem mais uma edição da Feira do Passo, na Praça Dom Pedro. Eu vou com a Bárbara Mitoso ao vivo, novamente, para trazer mais informações para a gente, né Bárbara? Isso mesmo, Mariana. Olá novamente, olá para você que está nos acompanhando. Olha, essa é a quarta edição da Feira do Passo de 2019, viu? E o tema é disco, relembrando aí um pouco os anos 80. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, viu? E para falar um pouquinho sobre a programação da Feira do Passo, que acontece aqui na Praça Dom Pedro II, eu estou com uma das produtoras desse evento, né? A Jaqueline Ferreira. O que as pessoas podem esperar dessa programação, da programação da Feira do Passo? Bom dia, né? Olha, vai ser bem divertido. Nós sabemos que a gente está vivendo também a questão do Dia das Crianças, então a gente vai estar com uma programação também bem direcionada, dentro da proposta do disco, direcionada também para as crianças. Vai ter palhaço, vai ter malabarista, vai ter teatro de bonecos. Vamos ter o Grupo Folclórico de Manaus também no nosso palco. O Grupo Rosas, junto com o Grupo Pagé, eles prepararam um passeio nesses anos 80, 70, 90, até chegar nos nossos dias. Então, vai ter bastante coisas para você comprar, né? Com um valor bem legal na parte de artesanato, de roupas. A nossa parte gastronômica está bem interessante. E o nosso chefe de improviso vai ser o chefinho de improviso. Vão ser duas crianças que vão estar batalhando no chefe de improviso. Então, vem dançar com a gente, vem se divertir, pode trazer seu cachorrinho, seu gatinho. Eles são bem-vindos aqui, as suas crianças. Vem passar uma tarde bem alegre. Nossa programação começa às 16 horas, vai até 21h30. Então, vem, a família vai ser bem-vinda, todos são bem-vindos. Do dia 13, esperamos vocês. Muito obrigada, viu, pela participação e pelas informações. Olha só, Mariana, uma boa oportunidade para se divertir com a família aqui na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade, na quarta edição da Feira do Passo. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Então, está aí, muita diversão no domingo, dia 13. Feliz Dia das Crianças, né? Feliz Dia das Crianças, bom final de semana e até segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.